Alô! Ô William, cadê você? Onde você está? Eu estou aqui no yard. Aconteceu um acidente comigo aqui, cara! Aonde? Aonde? O que aconteceu? Aqui na rua, chegando no yard, aqui de volta! Onde você está? Vou te mandar o location aqui pelo WhatsApp. Location o caralho, rapaz! Me manda o endereço! Não dá pra ver agora, não! Mas por que você está correndo? Eu fui ali ver esses caras até machucados! O cara está querendo me bater! Eu estou voltando para o caminhão, eu vou fechar a porta do caminhão e vou esperar a polícia chegar. Voltando para casa, tranquilo e sossegado, dirigindo meu caminhão, veio um cara bêbado. Perdeu o controle do carro, fez a curva muito fechada, perdeu o controle do carro, bateu com tudo aqui no meu caminhão. E eu tentei comer aqui na beira do meio fio, mas na hora que ele me bateu, o pneu estourou na hora. Eu estava quase parado já, eu já estava quase parado, o pneu estourou, por isso tive essa puxadinha para lá. O cara bateu no pneu. Olha lá onde o cara foi parar. Cheguei lá perto dele, ele está bêbado, completamente bêbado e veio me xingar. O cara falou para mim que eu joguei o caminhão em cima dele, para acabar. Os caras estão ali sendo presos. Aqui vai ele, aqui vai ele. É o policial que... Não, o policial está preso, está aí dentro. Ah, o policial está ali dentro? Estava. O policial já prenderam os caras já, os caras estavam com o quê? Leva de maconha, crack, tudo junto. E o cara queria me bater. Eu fui lá no carro para poder ver se estava tudo bem, se tinha alguém machucado. E os caras saíram dentro do carro e queriam me bater. Eu peguei e corri de volta do caminhão. Vem esse nome valente. O cara está preso, vai passar aqui agora dentro do carro. Ainda vai parar aqui ainda. Vai parar lá. Rapaz, gordo e não consegue subir no carro, cara. Está difícil, hein? Não consegue não, hein? Para aí, para aí, para aí. Dá a mão aqui, dá a mão aqui. Tá, vem. Essa pedreira está te machucando, hein? Não quero cargar super ágil, carregar o carro por duas horas, o caminhão do carro. É, pedreira do céu. Ai, rapaz. Ai, Jesus. Arnaldo, como é que está o meu caminhão aí? Explica aí como é que está o meu caminhão. Olha, ele está faltando umas coisinhas ali. Olha, ele pequenininho. As bolas quebradas. O para-choque tem, viu? O para-choque está bom, né? Está bom. Olha, olha. Olha, o capu está ali. O capu está ali. Está ali. Está todo depenado. Olha, esse não é dele, não. Esse não é desse caminhão, não. Olha. Graças a Deus. O motor está inteiro. Olha aqui. Já tirou as molas, tudo. Tirou... Tirou tudo. Tirou, foi tudo. Jesus. Agora esperando o cara do seguro vim aqui. Esperando o cara do seguro vim aqui olhar isso. O pior é o seguinte, que a mola da frente, quando você troca um lado, tem que trocar do outro. Aham. Não fica torto, né? É. 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 É isso aí. Já está... O acidente foi no dia primeiro desse mês. Hoje é dia 21. Já tem... Até 2016. Até no finalzinho de 2016, você está rodando. Final de 2016? Não, moço. Pelo amor de Deus. 21 dias já parados. Quantos dias você acha que demora quando chegar as peças para começar a montar? Um dia? Um dia? Você monta isso aí dentro do padrão. É. Se fosse no Brasil, montava mais rápido do que aqui? Ou é a mesma coisa? Mais demorado no Brasil. Lá é mais demorado? Por quê? As ferramentas que a gente tem aqui. As ferramentas que é melhor? Sim. Não sabia disso, cara. Mas, às vezes, não tem tanta ferramenta que a gente tem aqui. Máquinas, entendeu? Hum. Você faz a coisa de máquina. Você não leva nada na mão aí. Papo, papo, papo e máquina, acabou. Entendeu? Lá é mais na mão, né? No MOOC. Você era mecânico lá onde? Que região? Eu em BH. É? Trabalhava de mecânico de caminhão também? Não. Mexi com carro. Mecânico de carro? Eu trabalho com os dois agora. Ah, tá. Qual que é mais difícil, Arnaldo? Arnaldo não, Alberto. Eu chamo você de Arnaldo. Eu não consigo chamar você de Alberto. Ninguém de tu nenhum. É só Arnaldo. Por que será? Arnaldo, você vai ver com ele. Ele é da Rede Globo. Exatamente. Ô, Arnaldo. Por quê? Ele é da Rede Globo. Ele é da Rede Globo. Globo, Globo, Globo. Eu tava na Globo. Eu falei assim! Acabei de chegar em casa agora. Passei na caixinha do correio ali e vi que chegou um monte de correspondência para mim. Aí, eu cheguei em casa já assustado, porque tem uma aqui que já fala, ó. Já tem a bandeirinha aqui da... Já tem a bandeirinha aqui da Ag, dos Estados Unidos, falando que tem que abrir urgente. Esse outro aqui eu acabei de abrir, mas aí quando eu vi que era tudo tudo propaganda eu já fiquei mais aliviado eu não sei se no brasil acontece isso se acontece eu quero saber porque olha só urgente a carta urgente o meu nome essa daqui eu já abri o primeiro que eu abri estava com medo dessa águia aqui né que pensa águia vim aqui na capa já fica assustado não abriu da águia que é um advogado que municinha um advogado oferecendo o serviço para poder eu da eu processar o cara lá que me bateu os caras bêbado que me bateu aí aqui está mostrando aqui o o pessoal aqui que já conseguiu colocar trabalho com eles e recebeu todo mundo gostou todo mundo achou legal e que deu certo e que ele é um advogado competente ok aqui meu nome aqui ó que bonito olá www.igothurt.com.br ok gostei desse carinha aqui ó ele mandou até um negócio da geladeira um negócio de colar na geladeira eu já colei ali já aí em segundo lugar veio esse que eu já arranquei o selo aqui mas não tirei ainda vou tirar agora e dentro olha só que coisa linda rapaz olha só essa embalagem olha só essa embalagem olha tudo de ouro aqui bonitinho negócio que bonitinho olha lá tá vendo aí e aqui tá uma uma fotografia para você ver o próprio advogado eu não sei onde que ele conseguiu isso o cara me manda o meu repórter da polícia olha o desenho do cara bêbado vindo perdeu o controle do carro e bateu na frente do meu caminhão e aí e aí e aí A minha pergunta é o seguinte, se faltava aquela roda lá aqui, você estava pegando? Não, não estava. Então por que que em vez de fazer esse trabalho não vai lá e põe a roda aqui? Acabou de colocar uma roda nova, vai ter que comprar outra. Você dá uma licencinha para eu falar um negócio aqui? Se ele tem aquela roda lá, põe a roda, não? Antena aqui para você, não? Não, é que a outra roda dele amassou. Por isso que ele colocou um aro novo e tal. Não, aí o cara chegou lá. Esse aro aqui é 500 dólares, o outro é quanto, João? Então esse é 300 e pouco, o outro é 500. O outro seria mais caro. Seria mais caro. Ele vai cobrar aqui para você fazer esse trabalho. Ele não vai cobrar, ele acabou de fazer o trabalho. Ele não pode cobrar de novo para fazer esse trabalho. Você está me olhando por onde jogou? Ele não pode cobrar de novo porque ele acabou de fazer isso aqui de novo. Aí ele chega lá e fala assim, pô, acabou de fazer novo, está pegando. Por que ficou bem melhor? Aí ele vai resolver. Isso aqui, ganha de ti aqui. Claro, você tem. Não, não, não. Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri